salve salve galerinha do youtube mais um vídeo de fortnite brabo que trio brabo arena vamos que vamos para a sétima divisão aí galera e o amigo crazy e o luquinha pro play você conhece ele não conhece vai conhecer o cara jogou o king cara meu sonho o 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 vem com nós então eu vou pra casa ai tem balma na casa não tem tem o 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